Superior Tribunal de Justiça decide que não deve ser aplicado limite previsto na Convenção de Montreal nos casos de indenização por danos morais a passageiro de voo internacional. A terceira turma manteve um acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que fixou em R$ 8 mil a indenização por danos morais para cada passageiro de uma ação movida por extravio de bagagem em voo internacional, com base no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o TJ determinou o pagamento por danos materiais conforme as notas fiscais dos gastos realizados enquanto os passageiros estiveram sem as malas. Neste caso, foram estabelecidos os limites da Convenção de Montreal, um tratado internacional sobre o tema. A companhia aérea recorreu ao STJ, afirmou que os conflitos sobre extravio de bagagem deveriam ser resolvidos pelas regras dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Por isso, defendeu que fosse observado o limite máximo da Convenção de Montreal para indenizações, abrangendo tanto os danos materiais quanto os morais. Mas, no entendimento do relator do recurso no STJ, ministro Moura Ribeiro, o tratado internacional se refere apenas aos prejuízos materiais e que, na época em que a Convenção foi firmada, não se cogitava a indenização por danos morais. Por isso, o ministro concluiu que a indenização por danos morais deve observar o princípio da efetiva reparação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Legenda por Sônia Ruberti